Se ela for sozinha, ela teria a capacidade de fazer uma distribuição sozinha por conta dela? Difícil. Tem algumas recessões que conseguiram, mas se for ver também não foi totalmente sozinha. Foi? Sim, né? Manter principalmente assim. Por esse motivo, mesmo que a Microsoft venha abrir o código dela, não é garantia nenhuma que alguém vai fazer algo e vai se encarar. Um dos motivos acaba sendo a questão do nome. Até aqui, né? Na última palestra, que vocês tiveram foi falando o quê? Na questão da própria Red Hat, que ainda hoje é referencial em questão de servidor para Linux. Mesmo que você crie, para você colar o nome, já é uma etapa difícil. Aqui, para finalizar, um outro ponto de dificuldade, tanto a parte de aluno ou professor, é justamente que não tem uma divulgação do LibreOffice para o Windows. Apesar de existir, que também tem a questão do interesse, você pesquisa, vê que você pode instalar. Mas, como tem sempre um dia brasileiro, então acho muito melhor eu baixar de um Pirate Day da vida, uma versão do MS Office, correndo risco de ter alguns problemas, até, pessoais para mim. Porque, é, hoje, se eu não me engano, a última vez que eu conferi o site da Microsoft, a versão do Office para estudantes estava algo em torno de R$214,00. Só que é uma licença que você pode usar em até quatro computadores. Uma coisa fantástica, sim. Muito melhor que o LibreOffice, não tem nem licença, não tem. É, se a gente for por esse foco, é, que tipo de mentalidade prefere pagar R$200,00 para utilizar um produto que você vai fazer igual em uma versão livre e gratuita? Se a gente for pensar, que tipo de pessoa vai preferir? Por que é, né? Eu, como professor, sei, né? Que a maioria das funções que eu acabo utilizando, no caso do LibreOffice, é a função básica do básico. Mesmo se fosse avançado, também dá para usar tranquilo. Assim como muito ao longo do meu. Inclusive até uma outra quantidade que eu passei foi o quê? Foi para eles estimularem pessoas a tirar o MS Office pirata dos seus computadores e colocar o LibreOffice. Agora, como tem os últimos finais, alguém teria alguma pergunta a fazer? aqui? Nenhuma questão a ser colocada, né? Minha história de trabalho continua na sociologia ou você está aí, né? Alguém do popular da informática lá? Não, não. Lá eu ainda continuo na sociologia. Continuo e mesmo que eu venha receber convite para ir para alguma área da informática, que a minha resposta vai ser sempre não. Por qual motivo, né? Que assim como eu não gostaria que, por exemplo, um pedagogo, um historiador tomasse uma vaga que não por direito e sim por formação seria minha, eu também não vou querer tomar uma vaga de uma pessoa que por formação seria dela. para não ser profissão regulamentada do conselho ou a parte da informática mais importante nesse ponto também. Nesse ponto também, né? Outra coisa interessante é que também não só a defasagem, né? Mas até mesmo na própria tecnologia. Até porque quando você faz um concurso público e cai com o título de informática, o o seu operacional mais atual nos concursos é o quê? É o INUXP da grande maioria. Só quando é uma coisa muito específica na área que daí cai um pouco diferente, mas não tão diferente assim. Mais alguma pergunta? Nenhuma manifestação mais, assim? Bom, então acho que daí para finalizar eu gostaria de agradecer a oportunidade daquina e até aproveitar também para colocar algumas questões que são contraste e outras nem tanto. Um dos objetivos que talvez não tenha conseguido a gente aqui era meio tirar aquela aura mística que no Paraná o software livre está bombando. Por quê? Talvez quem está de fora igual por exemplo, quem é daqui de São Paulo está dizendo o quê? Não, São Paulo é um estado super desenvolvido, primeiro mundo, todos os problemas resolvidos, até porque o governo aqui é mais eficiente que o governo de lá. E acontece o efeito contrário também. É muito lindo aqui, olha, porque não, lá o Paraná investe na área do software livre, tem vários avanços e os avanços não são tão assim, não. Tanto que se o software livre ele tem um forço no Paraná é principalmente graças à comunidade. Porque se fosse uma parte do governo pode ter certeza que não tem nenhum espelho na federal do Paraná para você baixar uma versão de Linux ou do Libre Office. E por isso eu acho importante, apesar de ser importante sim, o reconhecimento do governo, também é essencial a gente acreditar principalmente na força comunitária. e até pensar em desenvolver projetos visando sempre o bem comum. E agora que a gente vai mais ter uma pergunta ou ou algum questionamento ou esse de comparação mas eu posso dizer não, ninguém? se tiver algum espírito também quiser fazer perguntas também pode aparecer aqui também não? Eu queria agradecer a presença aí do querido Wesley. Pessoal, daqui a uns 5 minutinhos nós vamos fazer o sorteio do curso de administrador de rede de Linux. Ok? Daqui a uns 5 minutinhos então. Beleza? antes de fazer o sorteio em nome da comunidade Linux e da Patec nós gostaríamos de agradecer os patrocinadores a DNP Sample Shop o Instituto Cultural Britânico a Rádio 1 Soluções Inteligentes a Rádio Dom Pedro a NLF Software a CTS Info também o projeto 10% fazendo a transmissão junto com a NetWiz fazendo a transmissão do FliSol 2012 ok? Só aguarda a informação do Walter que a gente está fazendo o sorteio. a Rádio 1 Soluções Inteligentes a Rádio 1 Soluções Inteligentes e 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 Rádio 1 Soluções Inteligentes a Rádio 1 Soluções Inteligentes Obrigado. Já chegou a tão sonhada a fúria. Lembrando que é um curso administrador de rede Linux. Esta formação é a integração dos treinamentos Linux One, Linux System Reload, Linux Servers Revolution. Com uma carga horária total de 120 horas, com professor ao vivo. Treinamento 100% prático com compartilhamento da tela do professor para que o professor veja como aplicar o comando na Shell e o seu resultado em tempo real. Ok? Walter está aqui já chegando. Está acompanhando o seu vídeo. Viu de novo aqui? Dá só um segundinho aí para o pessoal que estava lá no workshop. Agora é ele, sim. Outra camiseta. Se não vale mais, você já ganhou. É você mesmo, Ronaldo. Tinha um curso de administrador de rede pela Linux Course. Ok? E quem estava lá no workshop? Um minuto, hein? Olá. Bom, vou certear o primeiro, hein? Caminenta da comunidade. João. João. Jonathan Nune, Nunci e Araújo. Não está? Rós? Rós. Bruno Gomes, tá, Silva? Aqui, olha, eu tenho que soltar a equipe, tá vendo? Nossa!